Muito em breve, chaves não serão mais necessárias no dia a dia. Pelo menos é o que diz o Instituto Fraunhofer, que desenvolve tecnologias para facilitar o cotidiano. Este aplicativo para smartphone, por exemplo, é capaz de desempenhar a simples tarefa, abrindo todas as portas que o usuário quiser. Este aplicativo pode ser usado em diferentes situações. Por exemplo, pode ser usado para dar acesso a escritórios em empresas, ou a casas, garagens, até para aluguel de carros. Emprestar as chaves de casa também ficou mais fácil. Não é preciso mais correr ao chaveiro para fazer uma cópia. Uma das características principais do dispositivo é a habilidade de transmitir o acesso a outra pessoa. Por exemplo, se você estiver esperando uma visita, pode simplesmente enviar a mídia da chave eletrônica através do telefone e seu convidado pode entrar no quarto de hóspedes. A invenção é apenas uma das muitas novidades em exposição na feira de tecnologia de Hanover, na Alemanha, a Cebit. O salão, que conta com mais de 4 mil expositores de 70 países diferentes, vai até 9 de março.